É sério que vai ficar desse jeito, vocês vão perder uma amizade por causa de um menino que nem mora aqui. Ele vai embora e nenhuma de vocês vai ficar com ele, tá bom? Olha, essas duas são bonitas, cara. Você é bonita, minha irmã, você também é modelo, bonita, tipo... Poxa, tem tanto homem no mundo pra você escolher, vocês vão ficar brigando por causa de um. Veja, tem o Paulinho. Claro que a gente vai continuar brigando enquanto ela não parar de querer os meninos que eu quero. Meu Deus, que exagero, não tem por que brigar por isso, nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver, pra mim tudo faz sentido. Tá, então quer dizer que vocês vão realmente deixar na mão do Táspio em quem ele vai escolher? Se é assim, então que seja. Ele que escolha. Quem ele quer? A mão do Táspio? Ele causou tudo isso e cadê ele, João? Eu tô até em choque, eu já volto, tá? Sem briga, fica de olho aí, Paulinho. Tá. Deixa elas brigarem. Bom, gente, olha, tá acontecendo uma maluquice aqui. Pra quem não tá ligado, eu tô aqui em Curitiba, vim encontrar minha família de novo. Aconteceu isso, uma fã maluca apareceu aqui em casa, na verdade, e ela pagou pra estar aqui. Olha, tem muito vídeo pra vocês assistirem. Voltem aí pra acompanhar, porque é muita coisa. Se eu for falar pra vocês aqui, vai ficar 10 minutos se eu só falar. O que foi? Tá em choque? Irmão, esses babéis são muito difíceis. Como que eu vou escolher a frente de uma ou outra? Eu vou ficar chateada. Irmão, você se colocou nesse pedestal. Eu vou beber uma cervejinha. O quê? Eu vou pensar nas coisas. Que bebê cervejinha, Tássio? Tá maluco? Por quê? Por quê? Quem precisa disso aqui pra decidir, tomar decisão? Você tá maluco? Cara, então quem é que eu escolho, João? Ué? Tássio, independente do que você escolher, você só vai voltar pra Londrina e as duas vão ficar aqui. Você tem que escolher quem você acha que você gosta. Eu achei que você tava gostando da minha irmã. Causou o bagulho e agora tu tá aqui, né, seu frouxo? Cara, gostar é uma coisa muito forte, mano. Porque eu conheço ela há três dias. Não tem como você gostar. Eu gosto de todo mundo, né? Mas amar é uma coisa muito forte. E eu nem fiquei com ela, né? E eu já fiquei com a outra. Ele foi um babaca, né? Mas... É um instinto masculino. É igual ao Neymar. É, tu foi bem molequinho. Errei. Ah, Guadalupe. E Cáspia? Você vai ter que decidir, né, Cáspia? É, mano. Pelo bem das duas. Você já estragou a amizade. E agora você vai ter que tomar uma decisão, cara. Qual melhor jeito? Ainda bem que eu não sou solteiro, viu? Passar por essas coisas não é fácil. Ok, João. Eu vou passar um perfume. E eu vou descer. Não, Táspia. Eu não tenho tempo pra isso. É difícil o seu Táspia, né? Nossa senhora, João. Não é um Táspia. Está cheiroso? Eu vou ver. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês sobre a Blaze, que é uma plataforma de jogos para a maior de 18 anos. onde você aí pode ganhar dinheiro jogando e se divertindo. Mas ao mesmo tempo que você pode ganhar, você também pode perder. Por isso que eu sempre digo, só pode jogar na Blaze se você for colocar aquele dinheiro que não vai fazer falta, caso você perca. É possível transformar a Blaze em 20 reais em mil, 50 reais em 5 mil, o céu é o limite. Mas também existe a chance de perder. Então por isso que eu falo, vai lá, coloca de pouquinho. E não esquece também de colocar o meu código, porque quando você utiliza o meu código, você recebe um bônus de boas-vindas. Onde a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais. E você pode ganhar até 40 rodadas, verdade, sem jogos originais da Blaze. Então não perde tempo, entra na Blaze e bora jogar. Agora eu já estou aqui na Blaze, eu estou com 500 reais. E hoje a gente vai jogar o Crash, que é um jogo que todo mundo conhece. Basicamente o Crash é um gráfico, esse gráfico vai subir e uma hora ele vai quebrar. Se você não tirar o seu dinheiro antes de ele quebrar, você perde tudo, tá? Assim, galera, eu coloquei 500 reais, que é um dinheiro que não vai fazer falta para mim, caso eu perca, tá? É um dinheiro que eu sempre gosto de vir aqui na Blaze e me divertir. A questão é, a Blaze é uma plataforma de entretenimento. É para você se divertir, tá? Mas tem a chance de você ganhar dinheiro. Só que a Blaze não é uma plataforma de renda extra e nem de investimentos. É somente a plataforma de jogos para entretenimento, tá, galera? Bom, vamos lá, eu tirei 880 reais. Pagou, estamos no lucro, já levou 880 reais, meus amigos, coisa boa demais. Agora vamos para o Miners aqui, eu vou deixar 200 reais mesmo. O Miners é um campo minado, tá, gente? Basicamente, quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você tem. Então eu vou aqui, clica nos diamantes. Já foi seis diamantes, sete, oito, nove. Galera, o que você não pode fazer aqui é clicar nas bombinhas, tá? Beleza? Mil reais. E olha isso, gente, em questão de segundos, a gente transforma de minutos e a gente transforma 500 reais em 2 mil. Bom, se assim como eu, você também quer jogar na Blaze e para depositar o seu dinheiro é muito fácil, é só clicar no botão de depositar ali em cima e vai ter vários métodos de depósito para você escolher, tá? Lembrando que o Pix é o mais recomendado porque ele cai na hora e o valor mínimo de depósito é de um real. Não esquece que para jogar na Blaze tem que ser maior de 18 anos e também somente depositar aquele dinheiro que não vai fazer falta. Caso você perca, não coloque aquele dinheiro que você não pode perder, tá? Porque depois você vai me culpar e eu não quero ser culpado, entendeu? Então, por favor, não me culpa. Então você coloca na Blaze aquele dinheiro que não vai te fazer falta caso você perca, beleza? Na hora de depositar o seu dinheiro, utiliza o meu código para receber o bônus de boas-vindas. Onde a Blaze vai dobrar o seu depósito é até mil reais e você pode ganhar até 40 rodadas graças em jogos originales da Blaze. É isso aí, galera. Boa sorte a todo mundo e espero que vocês se veem bem. Isso aqui é muito difícil porque você é muito gato e você também é muito gato. Então, tipo, uma beleza não é nada. O importante é a gente pensar no futuro. Eu tô pensando em ir para Itaperuçu e as duas são de Itaperuçu. E a cidade pequena tem 2 mil habitantes na cidade. Então, tipo, é difícil, João. Mas você vai ter que decidir, né? Vai ficar com a menina sem decisão, mãe. Pois é. Vai ter que decidir. Isso aí. Tá. Quem você escolheria, Paulo? Eu não tenho nada a ver com isso. Paulo, o que você escolheria? Eu não tenho como botar a menina no fogo. Paulinho, eu fiquei sabendo que você... Eu assisto os vídeos. Ele estava bem atiradinho nela. E você... Isso é verdade? Uhum. João, isso nunca aconteceu. Eu acho que você que é mais amigo meu deveria escolher não a minha irmã, né? Ah, mas aí ele vai ficar mais próximo que você, né? Por isso que tem que escolher a sua irmã. Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês sejam sinceras. Com quantos anos você quer casar? Caso você encontre o homem da sua vida hoje? Ah, eu quero casar... Hoje, se encontrar, com 25. Daqui 6 anos. Eu já tenho 25 anos, né? Então eu teria que casar com 31 e ia ter filho velho. E você? Ah, eu acho que eu esperaria me formar. Então, não sei. 3 anos. 3 anos. Tá. Fica melhor, né, Tess? Fica melhor. Então, 1 a 0 para ela. Se eu estou numa relação com você há um ano e a relação começa a ficar fria, o que você ia fazer para dar uma peti... Uma petica... Apetissada? Apimentada, Tassi. Uma apimentada na relação. Deixa eu pensar... Ah, eu ia terminar. Já que não estava dando certo. E você? E você? Ah, eu acho que eu ia propor uma viagem para a gente passar mais tempo. A 2... Sem reconhecer. Pô, 2 a 0 para ela. Pô, no primeiro programa você já desiste, aí você me ferra, né, velho? Caraca, Juliana. Tá. Quem ia ter que propor alguma coisa era você. Por que eu tenho que propor? Quem daqui faz uma faculdade, estuda, para ser independente no futuro e não depender 100% do marido? Eu. 3 a 0. Mas olha, vamos até 10. Vamos dar uma chance. É, vamos até 10. 3 a 0. Tá, então... Olha, eu tenho uma boa. Eu tenho também. Ah, bom. Entre vocês duas, se de repente vocês encontram o seu namorado jogando videogame sem parar durante várias horas, 8 horas. E ele está lá no quarto dele jogando videogame. E você quer sair, quer sair, quer sair, quer sair muito. Mas ele quer jogar videogame. Ele está na vibe do videogame hoje. O que vocês fariam nessa situação? Eu iria jogar videogame junto. Eu iria ficar bem brava. 3 a 1, justo. Até porque os homens gamers são queridos, né? Porque eles poderiam estar na balada, poderiam estar em casa, tranquilo. É de boa. Hoje os perigos noturnos, né? Mas agora eu tenho uma top. Chegou o dia mais esperado de todos. A nossa lua de mel. A lua de mel é incrível, né? Porque é a reconciliação de um casal que vai ter um futuro inteiro pela frente. Qual seria a cor de calcinha que você usaria? Na noite mais... Se fosse que eu respondeu, eu ia responder aqui a 100, né? Se eu fosse mulher. Ah, eu deixo de surpresa. Não, surpresa é o... Você é o que você faz isso. Mano, você é... Eu ia parecer com uma calcinha bege toda estragada. Que você, Júlia? Ah, eu acho que é vermelha. 3 a 2. 3 a 2. Ih, já tá contando? Sei lá, beleza. Ah, é a questão misteriosa. É, misteriosa. É, eu fico com o presente misterioso. Ah, o presente misterioso dela ia ser um... Imaginar. Gente... A editor censura é isso, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Isso aqui parece piada, tá? Tá, tipo... É para ser uma parada... Meu Deus. É para ser uma parada séria, mano. Você tá zoando. Olha. Mano, faz perguntas simples, gente. Tipo, qual é a sua cor favorita e ela sei que adivinhar. Agora eu tenho uma... Mas você não pode fazer isso. Você tá competindo. Quem tem irmão youtuber? Eu também sou eu. Então. Isso não é bom para você? Então 3 a 3. E ela? Você vai escolher quem? Ela? Não, eu acho que é menos ao ponto dela, Tásco. Você tá forçando demais, Júlia. Olha, sério. Olha, a gente tá rindo aqui. Você tava rindo, você tava rindo. Pronto, acabou essa brincadeira. Não precisa decidir mais ninguém. Pronto. Tá bom assim? A gente tá rindo junto. Eu preciso decidir. Tá bom, Tásco. Então você tá querendo dizer que como a gente tá rindo junto é para tentar nós 3? Não, não. Eu tô dizendo que elas estão rindo junto. Então tipo, já parou. Ninguém tá bravo mais. A gente tava rindo aqui de piada. Paulinha tá morrendo de rir ali. Tá, então eu tenho uma decisão já. Então decida você. Bom, deu 3 a 2, né? Para a Eloísa. É. Viada, sabe o que eu tava pensando? A tua ex é a Eloísa, né? Nossa, é verdade. Então você ganhou 1 ponto. Perfeito. 3 a 3. 3 a 3. 3 a 3. Como você vai namorar a Eloísa de novo? Não, eu tô longe da Eloísa agora. Esse que é o problema. Eu tenho uma decisão e eu tô disposto a passar por problemas juntos. Se der um ano de namoro e desistir, vai desistir o caramba. E a gente vai tentar junto. E... Eu quero a Juliana. Viu? Não adianta ser mais bonita. Ficar falando que é mais gostoso. Ah, tudo bem. Eu deixo de casa e desistir com mais fome. Ai... Nossa... Nossa... Pai amado. Tá bom. Bom, acho que é isso, né? Será que agora a gente pode ir embora? Quer dizer... Elo, acho que você vai ter que ir. Tá na hora já, né? É, tudo bem. Você não é mais bem-vinda. Tá, mas eu vou ter que fazer tudo de novo? Chegar no seu quarto? Ah, você tá de brincadeira. Você vai ter que me conquistar do zero. Você tá achando que ia virar um morango? Sinto muito, Elo. De verdade. Foi um prazer conhecer você. Eu realmente sou sua fã. Obrigado. Elo, você é incrível, tá? Mas às vezes as pessoas certas aparecem na hora errada. Enfim, o mundo é maluco, né? Acontece. Quem sabe no futuro você já tá lá com ela um monte de vezes. Mano, essa aqui parece uma série da Netflix, mano. E eu tô precisando de um tempo sozinho. E a outra fingindo que nada aconteceu. Incrível.